O administrador O médico A vizinha E porquê que tu queres que... Pôr o Fernando Pessoa em tribunal, hein? Tu queres acreditar que ele fez um livro com os poemas que tu me escreveste enquanto nós namorávamos? E muito mais Na TV e ficção O prédio onde todos vivem E ninguém tem a humildes A minha sogra tofou a dizer que ia passar os fins de semana cá em casa Mas é campeão Eu sou de olhar para a minha Ritinha e pensar que ela um dia vai ficar igual à minha sogra É uma monstiza O prédio do Vasco De segunda a sábado Na TV e ficção Ó amigo Gervássico Você já viu aquele melhorão? Aquele avião ali, ali, ali ao meio-dia? Ou seja, para acaso, doutor Pazos Nós estamos num café ou num aeroporto? Ó dona Rosa, dona Rosa A sua filha chegou Já sei Isso é conversa de homens, não é teu pedanho Não é teu pedanho? Eu meto o pedanho onde bem quiser E me apetecer e ninguém me apete a calar Mas ó dona Rosa, nós estamos a falar de mulheres É assunto que não lhe interessa, não é? Deixa calado Vocês querem ter vergonha Não são casados Mas a gente só está a olhar, dona Rosa Não está a fazer mal nenhum Se bem que Se bem que Eu nem me importava nada que ela me fizesse Qualquer coisa de mal Deixa calado Eu sou ordinário Eu não sou ordinário Eu não sou ordinário, Rosa Eu até sou muito romântico Ah, muito eu gostava que ela olhasse para mim Pensasse em mim Se a paz nasce para mim Assim, amor à primeira vista Como nos filmes Deves ser que há uma sorte, filho Ó dona Rosa, deixa lá o senhor António O amor à primeira vista Até é uma coisa linda É, filho Ainda não percebi é porquê Que poupa-se dinheiro Nos presentes e nos convites para jantar Está calado Está calado Ei, que bom dia Olha, é caso fosse o primeiro-ministro A primeira coisa que eu fazia Era pôr o litro de vinho a dois euros Dois euros? Não, é muito caro Eu se fosse o primeiro-ministro Põe o litro de vinho a um euro E eu mudar cabo do negócio Ah, vai, vai, vai Vocês são os palermas Pois é, caso fosse o primeiro-ministro Põe o vinho todo para mim A cinquenta, cento de vinho Cá estou de acordo Estou daqui com o amigo Acácio Isto merece uma comemoração Sim, mas com o vinho ao preço antigo Se faz favor Acácio, primeiro-ministro Acácio, primeiro-ministro Então e o que é que eu ganho com isto? Tu, olha, tu ficas como fornecedor oficial Com todo o vinho para o país Mano, Acácio... A cinquenta, cento de vinho Prima vinho Ah, Chico Acácio, primeiro-ministro Acácio, primeiro-ministro Agora que isto estava a correr bem É que o governo caiu Estou-se por aqui Ô dona Pituxa, como é que gosta dos ovos? Não fertilizares, por favor Aham, está com umas piadas novas Está indo aos trenes, a menina O Sr. Gervásio deve estar muito mal-habituado Não, minha Pituxa Se há homem de hábitos Olha, está aqui um à sua frente Aham, eu referia-me às mulheres Olha, aí se lhe é muito melhor A minha mulher não se queixa Passa os dias todos na cozinha Olha, Sr. Gervásio Devia ser assim casado com um dia como eu Porquê? A dona Pituxa sabe cozinhar? Não sei o que isso é Mas garanto que em mim não mandava dessa maneira Pois olha, ainda ontem à noite A minha mulher falou para mim de joelhos De joelhos? Pois coitada, Sr. Olha, o odai é violência doméstica Oh, diga-lhe isso a ela Eram duas da manhã e estava dos joelhos a gritar para mim Sai debaixo dessa cama Sai, se é só homem Ah, isto hoje é maldia, dona Rosa E me digas nada, Gervásio Acabei de ter uma discussão com o meu Inácio Também para variar, não é? Para variar Ah, estou querendo ouvintes, mas aquela normal Diz-se que eu sou paranoica Isto não é normal, por acaso Oh, dona Rosa, não liga isso Mas não liga o quê? Estás-me a chamar-se despreocupada Ah, então eu não hei de ligar, é? E estás a chamar mentirosa ao meu marido? Achas que ele é... Estás-me a chamar mentirosa a mim, então? Achas que eu sou paranoica? Ou não achas que eu sou paranoica? Que achas que meu marido é que é normal Que é uma aviantez Anda cá, onde é que tu veis? Bom dia, Sr. António Olá, bom dia A Sra. António, por acaso, sabe-me dizer Onde é que se compram cortinas para computadores? Cortinas para computadores? Sim, querido, é que eu tenho um computador novo E disseram-me que aquilo tem Windows Windows e janelas em inglês Olá 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 Mas que lindas cores que nós temos, hein? Fim de semana na praia é outra coisa Antes fosse, amigo Acácio, antes fosse Antes fosse? Então o que é que isto quer dizer, é? A tua família não gostou? A minha família é o mesmo Mas se não gostou, desfarçou muito bem Ah, é? Então o que é que se passou lá? Ah, pá, desembucha Diz lá ao teu amigo, diz lá o que é que se passou Ah, Sr. Acácio, foi o sacanado do Polícia Polícia, pera-lhe o senhor do Polícia Mudou-me por excesso de velocidade Vamos lá, tu, tu estás a cruzar com a minha cara atrás Então eu não sei muito bem que tu nem carta tens Ah, não, Sr. Acácio Quem conduz o carro é minha mulher Mas quem paga as multas é sempre o mesmo Olha lá, oh, meu esperto Tu até que tens a mania que é espertas O mais perto aqui da área Não soubeste dar assim uma candidata-zita ao Polícia Assim, para ver se ele safava a coisa E daí, amiga Acácio, disse assim Sr. Polícia, por favor, não estraga o fim de semana Mas essas cantatas têm-lhe o prato a ouvir, homem Não sei se é verdade, porque ele disse-me assim Olhe, para não lhe estregar o fim de semana Passa-lhe a multa com data de segunda-feira Oh, Gérfes Trirai o imperial e rapidinho Olha lá, vais demorar muito este ano a viver Foi outra vez o maridão, não? Acabado, tens alguma coisa com isso? Não, desta vez foi a filha É, mulher, você nunca tem descanso Oh, Gervás, e diz-te uma coisa Mas porquê é que eu me meto onde não sou chamada? Mas, oh, dona Rosa, eu posso-lhe dar alguma coisa? Oh, homem, para quieto Tu nem para ti chegas com a planta-bola do outro Ah, tu não é que me deu na cabeça Dar aulas de educação sexual à minha filha? Ora, está uma coisa bem Acho muito bem Achas bem? Olha, bonito Ah, tu comecei a explicar tudo à miúda Urraça, não me interrompe à toda hora e a todo instante Se calhar a moça não percebia, dona Rosa? Claro, quem não percebe és tu A miúda interrompia-me para me corrigir Então, compadre Gervásio A minha lourinha só não sai Oh, compadre, você não me fala em lourinhas Pela sua saúde não me fala em lourinhas Até mas o que é que me fizeram as lourinhas? Ah, são um bocado burras Mas isso às vezes até é uma vantagem Mas eu não estou a falar dessas lourinhas Estou a falar das mais velhas Mas a sua mulher não é assim tão velha Não é a minha mulher, mas é a minha sogra E hoje chegou lá à casa a dizer que ela vai ficar uma semana Porra, isso é que é azar Mais azar do que isso é ela chamar-se Esperança Então porquê? Então o compadre nunca ouviu dizer que a Esperança é a última a morrer Olha lá, Gervásio, tens para aí uns caracóis O amigo Vasco anda de desejos, é? É, mas volta e meia apetece-me assim uns caracóizinhos O senhor deve ter para aí uma costelazinha francesa Francesa, mas os franceses gostam de caracóis? Adoram, homem, você não ouviu falar em escargo? Quanto? Quanto? Caracóis, homem, eles adoram caracóis Mas porquê que será? Isso eu não percebo Eu tenho cá a minha teoria Eles não gostam nada de fast food Amor, eu queria tanto, tanto ter um filho Amor, era só desta vez, a sério O meu filho fazia-me feliz Ah, isso dizes tu Depois do primeiro, nem ias querer outra coisa Ainda aproximá-la em livros desses O que tem? Olha, a mulher de um amigo meu Lê a história dos três porquinhos E depois na descansou Enquanto não teve três filhos Ah, foi? É, e outra Que leu a história da branca de neve E os sete anões E só descansou quando teve sete filhos E o que é que isso tem a ver comigo? Ah, tu andas a ler os 101 Dálmatas Oh, amigo Inácio Oh, amigo Inácio Oh, amigo Inácio Então, mas isto é para hoje ou para amanhã? É, 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 é Mas para que é tanta gritaria? Para que é isso? Oh, amigo Inácio O que é assim? Eu estou aqui há mais dez minutos à espera Tenho que ir para o restaurante Não posso estar aqui a perder a minha... Lá, tarde Deixa lá a tarde Que o restaurante não se vai embora Ele não foge Estou-me a desculpar Mas porquê que o senhor demorou tanto tempo A chegar aqui? Estou-me porque eu estava ali dentro Estava ali dentro Olha, estava a tratar de um computador Sim Tinha um problema na memória É, é, é Não se lembrava nem de que mar que é que era Veja lá, veja só Mas, oh, amigo Inácio Porquê que o senhor em vez de beber vinho Não bebe leite? Ah é? Sim E você sabe o que é que o leite diz para o vinho? Tudo assim Tu Que andas para aí a embebedar as pessoas A provocar doenças Como cirrosos e outras doenças afim Enquanto eu só dou saúde às pessoas Fornece-os proteínas, vitaminas e cálcio Está a ver? Eu tenho razão Leite é que é bom Pois é Mas enquanto o vinho é filho de uma linda uva O leite é filho de uma grande vaca Oh, Betinha Não tens aí o dinheiro que me empreste? Oh, mas tu sabes que eu nunca ando com dinheiro Tu não me dás? Olha, mas tu às vezes tires os trocos e as deixes em cima da mesa até entrar, tá? Não é para mim isso, é para dar aos mendigos Aos mendigos Diz antes Aquele safado emplastro Como sabe que o és boazinho abusa Olha, a próxima vez que ela for Diz para ele ir trabalhar o malandro Mas eu já lhe disse isso, amor Eu até lhe disse para ele se ir inscrever no centro de emprego Ou para pôr um anúncio no café para ver se arranja um trabalho Até ele Então ele disse que é a nossa casa para pedir esmola E não para pedir conselhos Oh, bom dia, sr. Doutor Eu ouvi dizer que a sua namorada estava de cama há dois meses É verdade, sr. Doutor É verdade, olha A última vez que o médico a foi ver Disse-lhe para ela não se voltar a levantar até à próxima visita Até e depois, doutor? E depois o quê? Então depois, o que é que o médico disse quando lá voltou? Ainda não voltou Mas não voltou porquê, doutor? Pois que o médico sou eu, homem Sr. Gervátio? Diga, Dona Pituja Bom dia Bom dia Esta salada está intragável Eu não consigo comer isto Chame lá o gerente, se a favor Mas o gerente porquê, Dona Pituja? Não é o gerente que gera o restaurante? É, o gerente sou eu Mas não penso que é por isso O que eu vou conseguir comer é essa porcaria, Dona Pituja Então, você diz que o seu problema é a sua mulher É sim, sr. Doutor É que eu não faço nada que a satisfaça Pois, isso é um problema Ah, eu não estava a falar dessas coisas, sr. Doutor Nisso, ela não tem queixa de nada Aliás, ela não tem nada E então? O problema é meu, ela passa o tempo a queixar Por exemplo, se chega horas, sou um maníaco Se chega atrasado, sou irresponsável Olha, isso não me parece nada grave Não, mas tem mais Por exemplo, se lhe faço um elogio, sou um engraxador Se lhe faço uma crítica, sou um... um safardanas Pronto, achei que eu já percebi Não, mas há mais Se, por exemplo, insiste na minha ideia, sou um burro teimoso Se não dou opinião, é porque não tem carácter Onde... já chega, já chega, já Se eu tento ajudar, sr. Doutor, é porque tenho mania que sou eu, é que sei Se eu não ajudo, é porque tenho medo que ela fique mais esperta que eu Olha, sabe-me mais homem Se eu fosse um médico incompetente, mandava-o dar uma curva a si e mais essa conversa de chacha E se fosse um bom médico? Mandava-o dar uma curva na mesma, mas antes, obrigado, vou apagar a consulta Batinha, meu amor Sentes-te bem? Sim Não precisas de nada Não... não queres ir ao médico? Não, 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 estou bem O que é que acontece? Perdão Porque estiveste a falar com a tua irmãzinha e só tiveste 20 minutos ao telefone Não, eu não estava a falar com a minha irmã Não Tu não acabaste de dizer que ias falar com a tua irmãzinha? Vocês costumam passar horas ao telefone Pois, mas eu enganei-me no número Ai meu Deus O que é que fizeste as mulheres tão poditas? Para nós gostamos delas E porquê que elas fez tão burras? Se calhar para elas gostarem da gente Fiz-me lembrar daquela história que se conta que o mandão para a Eva Passou para a Eva e disse Amor, só gostas de mim? Responde-lhe Eva E há aqui mais alguém? Falei nisso Ontem a Eva disse-me que nós tínhamos o amor platónico E você o que é que fiz? Então eu como não sabia o que era, assim que me assinto bem-binho O compadre não sabe quem queira comprar nem piano Nem piano, compadre? Tudo isso é coisa que se vende a alguém, nem piano Sabe que a veitinha queria uma pianola Eu como só tenho dinheiro pela metade Se houvesse alguém que lhe comprasse a metade Ele deixava-o tocar meio-dia Era meio-dia e metade das canções, não é? Eita, agora que dá-se meio-tronto Olha, compadre Desculpá, mas eu disse não percebo nada Olha, a minha mulher é especialista Ela foi a Valadinhos Mas quando voltar Eu de certeza que lhe pergunto Valadinhos? Sim Mas isso é mesmo ao lado da minha terra Isso é uma terra malina É aquilo que só dá a prostitutas e jogadores de futebol Oh, compadre, veja lá como é que fala Isso é a terra da minha mulher, hein? E aí que clube é que ela joga? Tá bem, tá Você quando era novo também deve ter feito boas, né? Oh, 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 Sontão, desculpe lá Toda a gente tem pilhados de vidro, não é? Ah, pois, está a ver, está a ver, hein? Olha, Sontão, é por quase impedido Eu vou te contar uma história Quando eu era puto Um, recebi um caixote Para ir ver a minha prima tomar banho E as primas Ela deu por isso Mandou um berro Que eu caí Parti a cabeça E o meu pai deu por isso Olha, foi uma vergonha, Sontão Você não imagina? Olha, imagina, imagina Eu calculo Eu calculo Ai, o meu amigo António Também deve ter feito as boas Que o senhor também não é folto sem Uma vez A minha mãe apanhou-me a espreitar Para o buraco da fechadura Do quarto da empregada Ainda hoje não tenho coragem De olhar a minha... A minha mãe nos olhos Ai, foi, Sontónio Há quanto tempo é que isso foi? Na terça-feira passava Memori Diz, amor Tu eras capaz de fazer, hein? Um favor ao Timardinho Tudo o que tu quiseres, amor, diz Tu eras capaz de ver, se eu tenho a breguilha aberta Que? Tu o viste muito bem Eras capaz de ver, se eu tenho a breguilha aberta Mas, peraí, amor, porque é que tu queres que eu veja se tu tens a breguilha aberta? Deixa de coisas, vá lá, vê lá se eu tenho a breguilha aberta ou não Não tens a breguilha aberta, para que é que querias saber? Por nada, é fácil xixi amanhã Gervásio, Gervásio, despacha-te, preciso urgente, pente-te uma maçã da Argentina Mas por que é que você quer uma maçã da Argentina, há assim com tanta urgência? É para uma mulher grávida que se está a sentir mal mesmo ali à porta do prédio Mas leve-lhe-lhe ao hospital, homem Mas o mal dela é desejos Ela diz que precisa de comer maçã da Argentina Olha, leve-lhe uma maçã de qualquer que ela ia andar por isso Pai, a minha mãe, quando estava para-me dar à luz Também teve o desejo de ouvir o disco riscado do Roberto Carlos Eita! E então o meu pai não ligou nenhuma E eu nasci normal, nasci normal, nasci normal, nasci normal, nasci normal, nasci normal, nasci normal Amor, tu alguma vez tiveste uma amante? Não, claro que não, Betinho Sabe-se o quê? Nós lá no café, estava um casal, assim, como nós E de repente entrou uma mulher e foi dar um beijo no homem que era casado Ali, à frente da mulher dele? Sim! E ele ainda teve a lata de lhe dizer que era amante dele Até ela não fez nada Ela tentou, mas ele depois disse-lhe que era um grande industrial E que tal como os amigos dele, ele também tinha amante E disse-lhe que era normal E ainda lhe disse mais Que se ela se tentasse divorciar Se acabavam logo as compras em Paris E os verões em Itália E os infernos na República Dominicana E o iate Ok, ela não disse nada Pois, ela disse, disse Disse, disse Com certeza, amor A nossa amante é muito melhor que a dos teus amigos Xisa Isto hoje parece uma rinda Amor, tu achas que é feriado na escola hoje? É que realmente as crianças andam aí espalhadas por todo lado do prédio Sorte a delas O que eu gostava que isto não tivesse acontecido na escola primária Pelo menos uma vez por semana Mas porquê, amor? Tu não gostavas da escola? É, eu da escola gostava Só que tinha um professor que era um inferno Ah, então tu nunca tiveste uma professora? O quê? Na minha escola só havia homens Pois então é por isso Imagina, se tu tivesse tido uma professora Ou hoje, por exemplo, tivesse uma chefe Como é que tu achas que te sentirias? Ah tá, senti-me aonde é como... Olha, como se vivesse na casa da minha sogra Olha, então, bons dias Oh, carlinhos, então estás bom, miúdo Uhum O que é isso, pá? Estás-te a preparar para ir para a guerra, ou quê? Não, não, amiga Cássia, é para o miúdo Então ainda não tomou pequeno almoço, cotidinho Ah, agora é que eu percebo porque é que os teus colegas Em vez de chamarem carlinhos, chamam-te bolinhos Estão tem graça Estão tem graça Oh, amiga Cássia, por favor, não lhe chame isso É que ele não gosta, depois fica chateado E quando ele se chateia, ainda fica com mais fome, amiga Cássia Ah, é só quando ele se chateia Coitado do rapaz, deve passar a vida fundo Olha, olha, mas ao menos é um investimento, amiga Cássia Ah, é um investimento, isso não estou a perceber É, porque ele quer ser cozinheiro, está a ver? Aham E assim aprende vários pratos para fazer pão de fogo grande Ah, e olha que ele já sabe muito de comida, amiga Cássia, muito Ah, sabe? Então eu vou lhe fazer uma pergunta a ver o que é que ele já sabe Olha lá, diz-me lá, nasceu o nome de uma planta aromática A planta dos pés 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 Então bons dias para a família Bom dia, compadre Bom dia Eu tenho já-te cansado, homem Oh, compadre, isto de ser pai não é nada fácil Ah, mas pelo menos as coisas correm bem lá na escola Quando está aberta, corre Então, miúdo, já tens inglês? Já Até gosta? Oh, se gosta, compadre, eu tenho lá o melhor aluno da escola Neste último teste teve três mais Ah, sim senhor Então, oh Carlinhos, pede lá um pouco mais de sumo até para aí Mas é inglês Mas eu não quero mais sumo Então, senhor Gervásio, seu filhote também que está cá? Está cá, está Manda eu ir brincar com o Vasquinho e o Bruno, o filho do médico Estão lá em cima aos três no consultório Ai, meu Deus, os três A enfermeira vai subir griga a três célula com dois Já está com a água pelas barbas Olha, eu estava sentada na sala de espera Estava à espera do resultado de umas análises Estava a olhar para a televisão E não conseguia ouvir nada Que eles fazem-me a barulhar, uma gritaria, uma coisa Olha, não imagina E a senhora não disse nada Às vezes é preciso chamá-los à atenção, não é? Então, mas eu disse Eu fui ter com eles e disse Se não se importam, fazem menos barulho que eu não consigo ouvir nada Sabe o que é que eles me responderam? Não, o quê? O que é que foi? O filho do médico voltou-se para mim com uma gandelata E disse-me Ainda bem que não está a ouvir nada Porque a nossa conversa é secreta Pior da vida Então, menino, está tudo bem? Irando a fome Ainda agora te acabei de dar um bolo, já estás com fome Estas miguelitas, não dão nem para tapar a cova de um dente? Tu só pensas em comer Depois de fazer os trabalhos de casa, só fazes a porqueria Não faz-se nada Então, mas os trabalhos de casa são sobre o quê, Nicola? Era fazer uma frase Que nos tenha acontecido na realidade Mas só que entrasse as palavras Mãe, há só uma Sim, senhora Essa não é fácil E tu escreveste já? Sim, sim, eu já fiz uma Queres a ver? Sim Eu um dia estava na praia E veio uma onda gigante E a minha mãe salvou-me Por isso digo Mãe, há só uma Sim, senhora Rica menina Tu me despedeia E tu, carolinhos, o que é que escreveste? Ótão Um dia a minha mãe Mandou-me ir buscar duas garrafas de vinho Eu olhei para a arrecadação e disse Mãe, há só uma Vamos lá, cala, gadeza Amor, o que é que se passa? Ótão 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 Olha, a cabeça que eu tenho é Prefiro com as primeiras boas Ah, então é assim Olha amor, sabes que o airbag do nosso carro funciona? Ah, eu lamento isso, eu lamento isso Não me faz isso Não me faz isso Obrigado E aí Me diz